Fala aí, hein, essa porra. Vai chutar, vai chutar. Esse futebol vai ser engraçado, mano, na moral. Bora, Breno, bora, Breno! Fala, bora, 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 bora! Cara, tava marcando, tava marcando lá vocês, cara. Caralho, já tava louco. Ai, que delícia! Fala, bora, bora! Passa aí, bora! Fala, bora, bora! Fala, bora, bora! Fala, bora, 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 bora! Olha o coração, hein! Olha o coração, hein! É só a gente tapar o gol, hein! Só a gente tapar o gol? Souza tá sóbrio! Fala, bora, bora! Aí ganhou a propriedade, ó! Agora! Passa aí! Passou! Goa! Boa! Boa! Fala! 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 R Máfra fazendo gol nessa casa